Se você quer falar de amor, fale suavemente E quando fizermos amor, faça bem docemente Pois eu ando bem machucado, estou me curando Agora que as marcas de amor estão cicatrizando Por isso eu te peço, não brinque com meu sentimento Um velho amor me deixou um espinho por dentro Se é só pra matar seu prazer, não dê nem mais um passo Pois meu coração não aguenta um novo fracasso Porque eu já passei desse tempo de amar e perder o meu tempo Por isso eu te peço cuidado com meu coração Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Acho que é muito cedo, cedo Para eu me entregar Fiquei com medo, medo, medo Seu amor me dá medo, medo Deixe que o tempo passe Pra que eu te possa amar Por isso eu te peço, não brinque com meu sentimento Um velho amor me deixou um espinho por dentro Se é só pra matar seu prazer, não dê nem mais um passo Pois meu coração não aguenta um novo fracasso Porque eu já passei desse tempo de amar e perder o meu tempo Por isso eu já passei desse tempo de amar e perder o meu tempo Por isso eu te peço cuidado com meu coração Vamos comigo Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Acho que é muito cedo, cedo Para eu me entregar Fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Deixe que o tempo passe Pra que eu te possa amar Fiquei com medo, medo, medo Seu amor me dá medo, medo Acho que é muito cedo Para eu me entregar Fiquei com medo, medo, medo Seu amor me dá medo, medo Deixe que o tempo passe Pra que eu te possa amar Fiquei com medo, medo Fiquei com medo, medo Fiquei com medo, medo Fiquei com medo, medo Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Acho que é muito cedo, cedo Para eu me entregar Fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Fiquei com medo, medo Deixe que o tempo passe Passe Pra que eu te possa amar Fiquei com medo, medo Fiquei com medo, medo Fiquei com medo Fiquei com medo